Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do rio do meio baixada Folha que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Porque sou considerado Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do rio do meio baixada Folha que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Porque sou considerado Vem na responsa, tu tá ligado E no amanhã tu vai ser mais feliz Vê se não apronta, nada de errado Tenta cortar o mal pela raiz A vida é bela, quem faz a arte Tem uma chance pra sobreviver Lá na favela, nosso combate A comunidade vai fortalecer Os moradores lá da baixada Tem que fazer uma reunião Falta emprego, falta morada Cadê o lazer e a educação? Pago imposto, sou maltratado Pra completar também sou eleitor Se liga garoto, não sou otário Na humildade eu sou trabalhador Vamos juntos minha gente Nosso bairro cresce mais Com sabedoria pense Pra ver o que a gente faz Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do rio do meio baixada Folha que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Porque sou considerado Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do rio do meio baixada Folha que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Porque sou considerado Alô rio do meio, acorda pro tempo Nosso direito vai prevalecer Esse é o sistema, é o momento Tem que mudar em toda Bahia Não é possível, autoridade Nessas políticas é só blá 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 Luz coletivo, nessa cidade Nossos velhinho não pode entrar A covardia, o preconceito É o alimento da nossa nação Perda a alegria e o respeito A violência assume a missão Dê um bom dia, dê um abraço Se for possível um aperto de mão Sem demagogia, sem esculacho Sem banca de orgulho nem vacilação Esse mundo tá perverso E o veneno é só maldade Betinho te pede nesses versos A fé em Deus para as comunidades Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do rio do meio baixada Folha que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Porque sou considerado Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do rio do meio baixada Por quê? Por quê? Folha que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Porque sou considerado Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do rio do meio baixada Por quê? Folha que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Porque sou considerado Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do Rio do Meio Baixada Por quê? Por quê? Foi lá que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Por que sou considerado? Já de aeroporto essa é a parada Mas não esqueço da rapaziada Do Rio do Meio Baixada Por quê? Por quê? Foi lá que nasci e fui criado E os amigos sempre do meu lado Por que sou considerado? E os amigos sempre do meu lado